O Natal este ano trocou aquele brilho em tudo por enfeites mais naturais, galhos, folhagens, flores e laços, tudo remetendo a conchego. E essa é a tendência que está na loja da Andrea. Ela comprou a decoração em fevereiro e com a pandemia ficou preocupada, achando que o mercado poderia ser fraco, mas está se surpreendendo. As pessoas estão valorizando mais a família, valorizando mais a casa, o aconchego, sabe? E eu acho que por isso está sendo, graças a Deus, um grande sucesso. As vendas de decoração de Natal geralmente acontecem mais depois do dia de finados. Mas este ano o mercado anda tão aquecido que nesta loja aqui do setor Bueno, por exemplo, as vendas que aconteceriam na segunda semana de novembro já estão sendo realizadas agora em outubro. A Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia diz que esse ano os empresários que ainda não viram o comércio deslanchar terão um mercado a mais para investir. Será um misto de presencial e virtual. Pegar as boas práticas que aprendemos agora durante a pandemia, passar a ser multicanal, chegar até o seu consumidor de forma mais rápida, de forma que traga uma boa experiência para ele. O Cinti Lojas orienta os empresários a chamar a atenção dos clientes com um apelo que essa época do ano tem. O que o nosso empresário deve fazer é enfeitar as suas prateleiras, as suas vitrines, de tal forma que venha a cativar e encantar o seu cliente. Encantar é a palavra de ordem para quem quer vendas pomposas. Uma data que para muitos marca o fim de um ano difícil e renova a esperança de um ciclo melhor, a famosa magia do Natal. Nós colocamos ali na entrada da loja um lindo final para um novo recomeço. Com a pandemia parece que as pessoas estão doidas para realmente finalizar isso e começar tudo de novo com mais esperança, com boas novas.